E aí pessoal, é o Edu Pombero aqui no canal 312, hoje pra mais um vídeo galera, tá chegando agora, bem-vindo, já conhece o canal, bem-vindo de volta, se inscreva, deixa o like, bem importante pra nós, comenta aí embaixo o que tá achando do vídeo e deixa tua sugestão. Galera, hoje é vídeo de regras do Realme 808, há pouco saiu aqui meu real viewzinho, aquela visão geral, se tu quer conhecer o jogo sem o detalhe da regra, vai nesse vídeo aqui, dá uma olhada, agora se tu quer o tutorialzinho, não quero ler manual ou li o manual, fiquei com dúvida, quero saber como é que se joga, pessoal, esse é o vídeo, eu vou explicar passo a passo as regras aqui do Realme 1808. Esse jogo é um jogo que tá em pré-venda nesse momento, tá saindo esse vídeo, é da Vem Pra Mesa e também do Anderson Butilheiro, que já lançou outro jogo, o Airport Rush pela Venda Pra Mesa, esse aqui é um euro um pouco mais pesadinho, médio, pesado, com muitas possibilidades, então quer saber mais um pouco sobre ele, minhas primeiras impressões, vai no outro vídeo, e agora a gente vai conhecer as regras do Realme 1808. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Realme 1808, jogo nacional, chegando aí pra Vem Pra Mesa, tá em pré-venda, e eu vou explicar as regras completas para vocês poderem jogar o jogo, mais um jogo nacional aí do Anderson Butilheiro. Pessoal, vou começar explicando o setup, eu deixei pronto, mas vou explicar passo a passo para vocês. Eu vou simular para três jogadores, mas eu deixei aqui só o tabuleiro de um jogador, que é suficiente para explicar as regras. Vê que o tabuleiro é bem grande, então eu deixei nessa posição para ficar melhor aí para a gravação. Galera, o pessoal recebe, cada um recebe o seu tabuleiro de jogo, que tem a parte de transporte, o seu armazém aqui, e o resumo, e a oficina. Recebe dois trabalhadores, um nível 1 e um nível 4, os dados nesse jogo não são rolados, eles são os trabalhadores com níveis diferentes. Marcadores de influência, dois favores de rei, da corte, né, do rei, e 20 réis. Esse aqui é o marcador de primeiro jogador, escolhe o primeiro jogador, quem visitou o Rio por último. Esse aqui, quem comprar na pré-venda, vai levar esse marcador aqui de impressão 3D em resina, muito bacana. O que mais? Deixa aqui a reserva de favores do rei, esse aqui é a reserva de armazéns, aqui é o saquinho onde vão as mercadorias que não entraram no tabuleiro, e lá a reserva de dinheiro. Então essa aqui é a parte externa do tabuleiro, vamos para a parte interna aqui, a gente começa pelas lojas, que é essa parte de baixo. Como é que a gente faz? Tu vai colocar 7 de cada recurso aqui nessa posição, começando pelo mais caro e fechando aqui. Então todos começam com 7, né, tem várias mercadorias. Vestido, especiaria, perfume, móveis, tapete e joias. Podemos passar aqui então, essa parte aqui da igreja, né, onde os jogadores vão colocar os seus dois clérigos aqui embaixo na parte inicial, aqui três cores. Os outros dois trabalhadores e jogadores ficam aqui na estalagem, cada um todos em nível 3. Nós temos aqui também, esse aqui é o deck, né, dos festivais, né, das festas populares. Como é que a gente organiza isso aqui? Existem 4 níveis de cartas, existem essas aqui que começam por 5 réis, depois tem as que custam 1 recurso, 2 recursos e 3 recursos. O que tu vai fazer? Tu vai separar elas por esses níveis aqui, vai formar 4 decks, vai embaralhar individualmente, e vai formar um deck final, que é esse deck que está aqui do lado. Como? Embaixo vai estar a de 3, depois tu bota em cima a de 2, depois tu bota em cima a de 1, e por cima de 5 réis, ou seja, aqui no topo, ó, são as cartas de 5 réis, depois vem essas, essas e essas. E aí, abre 4, então no início do jogo vão ser 4 de 5 réis, né, isso aqui vai sendo limpado ao longo do jogo. Aqui nós temos o baralho de porto, são algumas cartas, se eu não me engano são 20 cartas, isso, são 20 cartas que vem no jogo, tu vai escolher 12, vai embaralhar e vai formar esse deck e deixa aqui por enquanto. Aqui nós chegamos nas fichas de construção. O que tu vai fazer? Tu vai embaralhar elas, vai colocar 8 aqui perto dessa região virada pra baixo, em cada uma das 8, nós temos 24, e tu vai virar elas. No momento que tu vira elas, tu vai organizá-las em forma crescente, da esquerda pra direita e de baixo pra cima. Então repara que elas estão todas em ordem crescente, nesse sentido aqui que eu estou apontando. Ah, já ia esquecendo, os jogadores botam seu marcador aqui de pontuação na pontuação 5, começa. E por fim nós temos a corte aqui pra organizar. Como é que funciona a corte, pessoal? Aqui nós temos essas peças, elas são, tem letras nela, é meio difícil de enxergar, mas eu vou botar aqui pra vocês cheirem mais perto, tem um A nessa aqui. No jogo original, no verso, vai vir uma letra diferente. Aqui também é A, mas deveria ser uma letra diferente nesse protótipo se está errado. Então o que tu vai fazer? Tu vai organizá-las por essa letra inicial aqui, onde tem só um recurso, e tu vai formar pilhas delas aqui. Quantos tu bota de acordo com a quantidade de jogadores? Três jogadores, eu botei três em cada uma. A, B, C, D, E, F, G. Se fossem quatro, quatro. E se fossem dois jogadores, duas em cada uma. E basicamente, pessoal, nosso setup está prontinho, estamos prontos pra começar o jogo. Muito bem, pessoal. Antes de a gente falar, então, do como é que funciona o jogo, vamos ver aqui como é que funciona a anatomia das cartas e outros recursos. Essas cartas aqui, das festas populares, ela tem em cima o custo dela, que eu mostrei pra vocês que pode variar. A ação que ela te dá se tu comprar ela. Nesse caso, tu vai botar um marcador de influência ali nesse carinha aqui, que depois eu vou explicar como é que funciona isso. Isso aqui é uma coisa imediata. Tu comprou, tu pode escolher. Ou tu ganha um favor do rei ou três reis. E isso aqui é a pontuação de final de jogo, que tu vai ganhar na carta. Quando tem esse circulozinho rosa, é final de jogo. O que mais nós temos? As fichas de construção têm o custo. Então, isso aqui é simplesmente o custo dela. Aqui na corte, essas fichas, elas têm o quê? É o que aquele cara está pedindo, né? Pra ser agraciado. Pra gente dar uma puxada do saco dele ali. Então, esse aqui é um perfume. Então, essa aqui custa um perfume. Imediatamente, quando tu ganhar isso aqui, é os pontos de vitória que tu ganha. E atrás, né? Essa aqui, por exemplo, já são dois recursos. E nós temos também aqui as cartas de porto, que elas vão ter nessa parte, nesse cima, um bônus, que vai acontecer, que na verdade, é as mercadorias que vão entrar em jogo, que vão ser colocadas na loja, que eu já vou explicar. E aqui embaixo, uma outra ação também, que acontece, que pode ser tirar recursos ou outras coisas. Então, essas aí são as anatomias dos componentes. Agora sim, vamos pra regra do jogo. Pessoal, o jogo se dá em cinco fases, durante doze rodadas. As rodadas são marcadas pelas cartas de porto, porque são doze delas. O que o jogador vai fazer? A primeira fase, pessoal, é a fase de revelar a carta de porto. A gente vai revelar essa carta. Depois de revelada a carta e executada ela, a gente vai pra fase de ações, onde os jogadores vão alternando o turno, realizando cada um uma ação, alocando seus trabalhadores, que são os dados. E, nesse momento, a gente vai conseguindo mais trabalhadores, pode dizer que os jogadores tenham mais turnos que o outro. Terminou essa fase, a gente vai pra fase de pagar salário. A gente vai pegar os jogadores que a gente alocou, trabalhando, vai pagar os salários deles. Depois a gente vai receber a renda, que é a próxima fase, que vai ser de acordo com a nossa pontuação aqui. E, depois, a gente vai pra fase de limpeza, que não vai acontecer na última rodada. Bom, essa é a visão geral, então a gente vai alocar trabalhadores, que são os dados. E agora eu vou explicar fase por fase. Vamos começar, então, pela fase de revelar a carta do porto. Nessa fase, a gente vai simplesmente revelar a carta e executar o que está acontecendo nela. A iconografia do jogo é bem clara e, no manual, tem um apêndice com explicação de todas as cartas. Essa carta está dizendo o quê? A gente vai botar uma mercadoria nova. Tu vai pegar o saquinho, vai sortear uma mercadoria sem olhar, e vai olhar. É uma amarela. Tu vai lá e bota na loja correspondente. Mas, ao mesmo tempo, esse aqui, até no caso, manda descartar uma amarela. Como eu sorteei uma amarela, essa aqui seria descartada. Se eu tivesse sorteado, por exemplo, uma roxa, a roxa fica e aí eu teria tirado a amarela. Essas são as cartas de porto. E elas podem acontecer de várias maneiras. Mais recursos, menos recursos. É de 1 a 3, na verdade, que isso aqui varia. E as ações de baixo, pode ser pagar dinheiro, receber dinheiro, varia bastante, mas, como eu falei, no apêndice é tudo explicado. E a iconografia é muito boa. Terminada essa fase de revelar aqui a carta do porto, nós vamos para a fase de ação. E aí, os jogadores vão fazer o quê? Cada jogador, na sua vez, vai alocar um dado em um dos locais de ação e vai executar a ação que eu vou explicar agora uma por uma. Vamos começar de baixo para cima aqui no tabuleiro. Vamos começar aqui, então, pela loja, pessoal. Quando tu aloca um dado aqui, o que tu vai poder fazer? Tu vai poder comprar até duas mercadorias. De que maneira? Da maneira que tu quiser. Podem ser duas iguais ou duas diferentes. o preço da mercadoria, pessoal, é o valor que está visível. Então, no caso, essa aqui está custando sete, essa aqui também está custando sete, essa aqui está custando seis, por exemplo. E aí, tu vai comprar. O dado te dá um bônus. Se tu botar o dado de um a três, é menos um, o quatro ou cinco é menos dois e o seis é menos três. Uma coisa bem importante é o seguinte, o desconto é por cada uma das mercadorias. Então, vamos dizer que eu queira comprar, por exemplo, essa daqui, ela está custando seis. Então, eu vou pagar quatro nela e essa aqui está custando sete e eu poderia pagar cinco nela. Por que dois? Porque eu botei um dado de valor quatro. Então, esse seria o desconto. Tu paga para o banco com o teu dinheiro e coloca as mercadorias na área de transporte, pessoal. E aqui é importante que o quê? Essas mercadorias só vão sair daqui na fase de limpeza, lá no final do turno. Então, elas não estão disponíveis para ti nesse turno para tu poder usar em outras ações. Então, cuidado. Elas sempre entram aqui na área de transporte vão estar disponíveis apenas na próxima rodada, não é nem em turno. Outra coisa importante, pessoal, é o armazém. O armazém, a capacidade dele é apenas quatro. Então, você tem que cuidar disso. Se quando você passar por armazém e ficar com mais de quatro, vai ter que descartar. Mas, existem cartas de festas populares que permitem você aumentar o teu armazém que ele dobra. Ele pode passar armazenar oito. Uma coisa bem importante, pessoal. No momento que tu colocou um dado aqui da tua cor, tu não pode mais colocar, tu só pode fazer uma das ações por vez, por rodada. Tu não pode fazer a mesma ação mais de uma vez por rodada. Mas, tem uma exceção, que é o dado se tu tiver um trabalhador 6. O trabalhador 6, ele serve como coringa. Então, isso permite que tu bote aqui, mesmo que tu já tenha aquela ação. Inclusive, ele permite que tu bote aqui um 6 na igreja, porque na igreja é de 1 a 3. Então, essa é a única exceção que tu vai poder fazer uma ação de mais de uma vez, que é o 6. Ele transforma como um coringa. Bom, então eu expliquei a loja, expliquei ali a questão do dado 6. Vamos passar aqui, então, para a igreja, que está nessa posição. Como é que funciona a igreja? Tu tem que adicionar, colocar um dado 1, 2 ou 3, e esse dado vai permitir que tu ande com um dos teus clérigos e apenas com um deles até o valor do dado. Então, por exemplo, se eu botar um 3, eu posso andar até 3 com um deles. Então, vamos dizer que eu quero andar 2. 1, 2. E aí, tu vai ganhar o bônus de onde tu parou. Então, tu vai escolher onde tu quer ir, tu para e ganha o bônus, que pode ser do rei, né? Mercadoria, aqui tu retira ela direto do saco e assim por diante. Então, essa é a igreja simples. Lembrando que tu pode botar o 6, se tu botar o 6, tu anda até 3. Muito bem, pessoal. Vamos falar, então, agora do mercado. Ele tem uma lógica muito parecida com a loja, mas ele é o inverso. Ao invés de comprar, a gente vai vender. Tu coloca um dado aqui de qualquer valor. Esse dado vai te dar um bônus na venda. 1, 4, ó, mais 2 em cada venda. 1, 2 ou 3, mais 1. E o 6, mais 3 em cada venda. As tuas mercadorias tem que estar normazém para tu vender, obviamente, e tu pode vender uma ou duas. Tu vai olhar a primeira coluna livre. Então, nesse caso, não tem ninguém aqui. Então, a primeira ele poderia vender por 10. Então, ele vai pegar e vai botar a mercadoria aqui e ela vai ficar aqui até o fim da rodada. Ela não é colocada no saco nesse momento. Mas, como ele botou um dado 4, ele venderia por 12. Se ele quiser vender mais uma, seria 6, mais 2, 8. O próximo jogador vai ter que usar essa coluna aqui, né? Que tem um 9, e um 6 e assim por diante. E essas mercadorias ficam aqui até a fase de limpeza. Muito bem, pessoal. Vamos pular aqui para a corte. Como é que funciona na corte? Tem que botar um dado 5 ou mais. Ah, uma questão na iconografia aqui desse protótipo que aqui está maior que 5. Não é maior ou igual. Falei com o botilheiro. Isso vai ser corrigido na versão final. Então, tem que colocar um dado pelo menos 5. Então, o jogador alocaria o dado 5 aqui. E o que ele vai poder fazer? Ele vai poder dar um presente aqui para alguém da corte. O que ele vai fazer? Ele vai ter que ter um recurso aqui, né? no seu tabuleiro. Então, ele vai puxar esse recurso e vamos dizer que ele quiser dar aqui um presente para essa moça aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse recurso, vai voltar de volta lá para o saquinho e ele satisfez ela. O que vai acontecer? Momento da inveja. Tu vai virar essa ficha e como eu falei lá no início, ela vai ter uma outra letra. Vamos dizer que fosse um E. Está causando inveja. Tu vai colocar então embaixo do E ela flipada aqui nessa pilha. Pode acontecer de ter algum momento em que um desses caras fique sem fichas embaixo. Quando essa ficha aparecer de novo e alguém pagar isso aqui, depois ela não é mais flipada. Ela é retirada de jogo. O que mais tem aqui? Isso aqui são os pontos que o jogador ganha imediatamente. Nesse caso aqui, seria um. E além disso, o jogador vai poder fazer o quê? Botar um marcador de influência nessa pessoa. E isso aqui vai ser uma questão de pontuação lá no final do jogo. Então, paga, põe o marcador, ganha a recompensa, vira ela, olha a letra que está e bota embaixo da pilha correspondente. Nós temos aqui o Dom João, ele é o único que é com réis, dinheiro. Então, aqui tu paga sempre dinheiro para ele. E depois também tem algumas vezes quando ele causar inveja ali que vai ser dinheiro e também mercadorias. Pessoal, as festas populares aqui. Dado maior ou igual a quatro. Então, a partir de quatro aqui, então, tu botou um dado aqui, tu vai poder fazer o quê? Comprar uma carta. Tu paga o custo dela, tu ganha em ação. Por exemplo, agora vai ficar mais claro para vocês, isso aqui seria ganhar e botar uma influência nesse rapazinho lá. E aí, tu ganha um bônus imediato que tu escolhe. Se é ou um favor real, que eu não expliquei ainda, ou três réis. Tu escolhe. Isso aqui é pontuação no final do jogo. Deixa a carta na tua área de jogo, não repõe. Essas aqui são as festas populares. Edifícios públicos, pessoal, que é a construção. Aqui nós vamos ajudar a construir o Jardim Botânico, o Museu e a Biblioteca. O que a gente vai fazer? A gente vai botar um dado aqui. Então, tu bota um dado. Os próximos jogadores que quiserem vir aqui tem que botar um dado maior ou igual aquele que tu colocou. Está bem marcado aqui. E tu vai fazer o quê? Tu vai escolher um dos locais e vai pagar o valor que tu quer e construir ali, um daqueles espaços. Então, por exemplo, aqui é quatro. Eu vou pagar quatro réis. E vou fazer o quê? Vou descartar essa ficha e coloco um marcador de influência meu aqui. Obviamente, tu vai começar sempre, né, pessoal? Do mais barato para o mais caro. E é uma ação. É isso. É simples assim. Isso aqui vai ser uma pontuação de final de jogo. O que nós temos aqui ainda, pessoal? A estalagem. Como é que funciona a estalagem? Tem que ser um dado maior ou igual a três. Tu vai fazer o quê? Alocou o dado lá, puxa um dos teus dados para perto dele, porque na fase de limpeza, quando tu voltar, tu vai voltar e se trabalhando também, ou seja, tu está recrutando um novo trabalhador. Nós temos também aqui a praça, pessoal, que é o local livre, né? Um jogador pode vir mais de uma vez aqui sem problema nenhum. Todos os jogadores podem vir aqui. Alocou aqui, qualquer dado, qualquer valor, ganha duas moedas. Simples assim. E a última local possível de se botar um trabalhador seu, pessoal, é aqui, ó, na oficina. O que tu vai fazer? Botou o trabalhador aqui, aumenta um no nível do trabalhador. Ou seja, ele foi estudar quatro ou quatro, por exemplo, depois, se tu vier de novo aqui, vai virar cinco. Bom, pessoal, e aí, os jogadores vão fazendo as ações, acabou essas ações, nós vamos para a próxima fase. Mas antes, eu quero falar algumas coisas que eu não falei ainda. Para que serve o favor real? O favor real, ele aumenta ou diminui o valor do teu dado em um virtualmente. Como assim? Vamos dizer que esse jogador quer fazer essa ação, só que ele só tem um dado quatro. Ele pode gastar um favor real, descartar ela, e virtualmente, esse cara virou um cinco. Só virtualmente, tu não vai mexer um dado. Ele só pôde aqui porque ele descartou um favor real, então ele vai poder jogar ali. Então, ele aumenta o valor do dado virtualmente numa vez. Tu só pode usar uma dessas por turno. Tu não pode usar duas, por exemplo, transformar um quatro num seis. E ela também não vale para transformar o cinco com o poder do seis. Muito bem, pessoal. Acabou aqui a fase de ação, de alocação. Nós vamos para a próxima fase que é o pagamento de salários. O que é isso? Tu vai olhar todos os trabalhadores que tu mandou trabalhar, vai somar os valores e vai pagar isso. Nesse caso aqui, o jogador mandou trabalhar esse cara no cinco e esse aqui com quatro. Isso aqui dá nove. Esse que ele acabou de recrutar, ele não paga porque ele não trabalhou. Ele está apenas aqui porque ele recrutou ele. E trabalhadores que tenham ido estudar aqui na oficina, também tu não paga salários para eles. Então, aqui no caso, ele teria que pagar o quê? Nove. Ele vai lá e paga nove. Se tu não puder pagar, pessoal, vamos dizer que ele não tem os nove, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o marcador dele e vai recuar um. Para cada um que ele recua, ele ganha cinco em dinheiro. Então, ele vai pegar aqui uma moedinha de cinco. Não achei aqui. Dez, por exemplo. Vai pegar uma moeda de cinco. Aqui, achei. E ele vai botar no estoque dele e vai pagar o valor. Se não deu ainda, recua mais um e ganha mais cinco até tu ter dinheiro suficiente para pagar os teus trabalhadores. Isso aí é o que a gente chama de empréstimo. E aí, acabou essa fase. A gente vai o quê? Receber rendimentos. O que que ele vai fazer? Tu vai olhar a tua posição na trilha de pontuação e vai receber aquilo em réis. Nesse caso, esses dois jogadores ganhavam cinco e o azul ganharia apenas três. Pega do banco e bota na sua reserva. E aí, a gente vai para a fase da limpeza, que é a fase final do turno. O que tu vai fazer? Cada jogador vai fazer o seguinte. Todas as mercadorias que estiverem na área de transporte vão para o seu armazém. Depois, recupera todos os trabalhadores. Por exemplo, aqui na estalagem, ele vai trazer os dois, porque ele recrutou um. Vai trazer esse aqui de volta. Se tiver alguém na oficina, também pega de volta. Ou seja, pega os seus trabalhadores de volta aí do tabuleiro. Tu vai pegar essas cartas de festa de popular aqui, tu vai descartá-las e tu vai abrir novas quatro para a próxima rodada. Ou seja, aqui nunca ficam as cartas de um turno para o outro. Elas são descartadas e são abertas novamente. Se tiver mercadorias no mercado, nesse caso aqui eu tirei elas, mas tu faria o quê? Vamos dizer que tinha essa mercadoria aqui. Tu pega e coloca agora sim elas de volta aqui no saquinho. Se for a última rodada, acabou o jogo, vai para a pontuação. Se não, próxima rodada, passa o primeiro jogador para o próximo jogador e aí começa de novo a fase aqui abrindo as cartas, a carta de porto. E esse é o fluxo do jogo. E agora vamos lá, vamos falar como é que funciona a pontuação final. Pessoal, pontuação final. Se o jogador tiver sobrado aqui qualquer mercadoria no armazém, ele vai vender elas pelo valor que estão na loja. Então, por exemplo, ele venderia esse verdinho aqui por 7. Ele bota no saco e pega 7 réis ali. Então, todas as mercadorias de ver no armazém podem ser vendidas nesse momento pelo valor que se encontra na loja. E aí a gente faz a pontuação aqui de várias coisas. A primeira pontuação é a corte. Como é que funciona a corte, pessoal? A corte é um controle diário. Tu vai olhar personagem em personagem, eles têm uma pontuação aqui, por exemplo, esse aqui é 5, 3, 1, 6, 4, 10, aqui é 10, 7, 5, tu vai olhar quem tem maioria. Por exemplo, nesse caso, se o azul está sozinho aqui, ele simplesmente ganha a maioria que é 7. Nós poderemos ter assim, o vermelho com 2 e o azul com 1. Então, o vermelho ganha 7 e o azul ganharia 5. Se tivesse o outro jogador o amarelo, ele ganharia 3. Numa partida de dois jogadores, pessoal, o primeiro recebe a maior e o segundo recebe a menor, não se usa a do meio. Se der empate, pessoal, o que acontece? Os jogadores recebem a seguinte, então, nesse caso do empate, os dois receberiam 5. Se o amarelo tivesse aqui, ele receberia o que? A de 13. Então, o empate tu sempre recebe ali, vamos dizer, a menor pontuação entre as duas disputadas. Como é que funciona a pontuação aqui nos edifícios, pessoal? Ao final do jogo, obviamente, nós teríamos mais marcadores aqui. Deixa eu botar aqui alguns para dar exemplo para vocês. Como é que funciona essa pontuação? Tu vai contar quantos marcadores de influência tu tem e, de acordo com esses marcadores, tu vai ganhar uma pontuação que está aqui. 1 é 1 ponto, 2 é 2 pontos, 4, 8, 12 e assim vai aumentando a pontuação. Então, tu vai contar o azul 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 pontos. Além disso, para cada conjuntinho que tu tiver de marcadores em cada um, tu ganha 3 pontos. Nesse caso, o azul, ele tem um conjunto, tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ou seja, tem 2 conjuntos de 2. Então, para cada conjunto ele ganha 3, ele ganharia mais 6 pontos. Então, 16 mais 6, 22. Se não tivesse esse, ele teria apenas um conjunto. Então, ele ganharia apenas 3 pontos extras e também não ganharia 16. Ganharia 12 porque ele tem apenas 5 ali. Então, essa aqui é a pontuação aqui das construções. Pessoal, a igreja é o seguinte. Tu vai olhar onde é que parou o teu clérigo mais atrás. Então, vamos dizer esse caso aqui. Vamos dizer esse caso bem extremo. Esse aqui passou do 9, mas esse aqui passou só do 3. Então, são apenas 3 pontos. Se tivesse aqui, 6 pontos. Então, repara que é o clérigo mais atrás que tu move só um coração. Festas populares, pessoal. A pontuação está aqui embaixo. Essas cartas de nível 1 é um ponto e as cartas vão aumentando até 3 pontos. Além disso, tem algumas cartas, estão todas no apêndice, que podem dar a pontuação essa. Por exemplo, pontuar novamente a igreja. Então, aqui tem cartas de pontuação que tu pode conquistar também a partir disso. Então, tem que olhar essas cartas, ver a pontuação delas e as que tem pontuações de objetivos ou pontos extras. Dinheiro. Cada 10 reais vale 1 ponto. Então, de ver a quantos que tu tem ali, divide por 10 e ganha a pontuação. E os favores aqui, né, do rei, tu vai fazer o quê? Cada um também que sobrou vale 1 ponto. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, ganha aquele que tiver mais marcadores de influência aqui na corte. Certo, pessoal? E essas são as regras do Rio 1808. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que eu respondo. Se eu não souber responder, esse aqui é um pergunto para o designer Anderson Butileiro que ele nos ajuda. Certo? Valeu, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho